A CE Distribuição realizou neste domingo, 23 de julho, a realização de melhorias no fornecimento de energia elétrica, com a substituição de postes de madeira por postes de concreto, além de outros ajustes de equipamento. Durante a execução do serviço, o fornecimento de energia no bairro Balneário Rebelo e centro da cidade foi suspenso. As melhorias foram realizadas nas ruas Ernesto Bereta Lopes, Professor Luiz Veira e Avenida Getúlio Vargas.